Novo Império, a Majestade Adiola Império, a Majestade do Reggae Império, a Majestade do Reggae I'm gonna love you divine Won't earth you Or treat you unkind I'm gonna love you Forevermore Won't desert you I'll be there for you Adiola Império, a Majestade do Reggae I'm gonna prove to you that my love is true I'm gonna give you all of me I'm gonna love you for eternity Império, Império, Império A Majestade do Reggae Toda Nova Girl, I'm gonna love you and cherish your love and set me free Girl, I'm gonna love you and cherish your love and set me free Girl, I'm gonna love you and cherish your love and set me free Novo Império, a Majestade Senhor Império, a Majestade do Reggae Império, a Majestade do Reggae I'm gonna love you divine Won't hurt you Or treat you unkind I'm gonna love you Forevermore Won't desert you I'll be there for you I'm gonna love you I'm gonna prove to you That my love is true I'm gonna give you all of me I'm gonna love you for eternity Império, Império, Império A Majestade do Reggae Mr. City, DJ, Mr. City E a sequência preta da cidade DJ, Mr. City, a sequência preta da cidade You were so free I just couldn't resist your charm I won't let you to be my girl O ponto total DJ, Mr. City O respeitado da sequência DJ, Mr. City DJ, Mr. City O respeitado da sequência DJ, Mr. City DJ, Mr. City E a sequência preta da cidade I won't let you I saw you A sequência preta da cidade DJ, Mr. City You were so free I just couldn't resist your charm I won't let you To be my girl Burn are move on Let me, my chunk Aê Ocle and Lance O speaking Seem to me That you're our queen I'm just a bold man No more in my pocket I don't want to take a picture I'm just a bold man Give me your love Give me your love Give me your love Give me your love I'm just a bold man Give me your love Give me your love I'm just a bold man DJ Mr. Seedy DJ Mr. Seedy O respeitado da sequência DJ Mr. Seedy DJ Mr. Seedy E a sequência é a pedra da cidade Onde o DJ Mr. Seedy A pedra da cidade I saw you walking down the street You were so brave I'm just a bold man Resist your charm I wanted you to be my girl The number one In my charm E no comando da sequência Você vai curtir mais finanças O instrumentado da sequência E no comando da sequência DJ Mr. Seedy Mr. Seedy Comando total DJ Mr. Seedy DJ Mr. Seedy O respeitado da sequência DJ Mr. Seedy Tá só começando o clima E a turma do Tiririca A turma das aldeias Todo mundo Concentrado Comando total DJ Mr. Seedy DJ Mr. Seedy DJ Mr. Seedy O rum O respeitado da sequência DJ Mr. Seedy DJ Mr. Seedy DJ Mr. Seedy E a sequência é a pedra da cidade Qualidade pra galera Qualidade pra galera Se vem junto aí Vambora, vambora, vambora Como o mundo De reis em EstelaCite A sequência pedra da cidade E no comando da sequência, DJ Mr. Seed Vamos dar aqui pra galera Alô Júnior Tá passando a boa E chega e vem por dia Tomando do campo 2, cara a área Alô Júnior Radiola No sério E a qualidade Tá de baixa clima Só começando, DJ Mr. Seed Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei O menor do dia foi em dia E a sequência pedra da cidade Vai lá, rapaziada, boa tarde Januária A sequência pedra da cidade E no comando da sequência, DJ Mr. Seed Show you all my love Do baixo clima Beleza, rapaziada, a gente vai só dar uma reta A cidade do Rio e as James Rai Sequência DJ Mr. Seed O pano do palco Dizem o desfile Dizem o desfile Vamos desfile Carro na sequência Do céu Dizem o desfile A sequência pedra da sequência DJ Mr. Seed Dizem o Rio e as James Rai A sequência pedra da cidade Do your things right Aleluia o som E o futebol A área Registrando o clima pra espelho Do your things right Brava a mão Do your things right Dizem o demão E no comando da sequência E dá coisa e sabe O mundo Eu vou desfile A sequência Eu vou desfile Eu vou desfile Eu vou desfile É o Pai Soma Tá encaminhado Joga com ele Desliga, desliga Lá Rádio lá É isso Uma sentença Pra galera chegar A chuva bonito A unidade de pé A unidade de pé A unidade de pé A unidade de pé Eu não devia ser A unidade de pé A unidade de pé A unidade de pé O que é isso Música 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 Vamos com o Vibro Música 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 A batata é em perro Música Música Tá no vacino, tá no vacino Música Música Vambora Música 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 From you 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 This From you 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 From you